Vamos lá, vamos a mais uma polêmica. A Advocacia-Geral da União apresentou no início de julho uma queixa-crime contra o deputado Gustavo Gaia por associar africanos a quociente de inteligência baixa, inclusive o comparando a de macacos. O órgão pede à Procuradoria-Geral da República que investigue o parlamentar por suposto racismo. A PGR estuda medidas jurídicas cabíveis contra o deputado, considerando a declaração dada em podcast. O que aconteceu? Gustavo, você é um cara racista, um cara que não gosta de negros. O que aconteceu nessa fala sua que está sendo questionada e investigada? Esse caso, eu fiquei até assustado quando eu vi que eles estavam tentando levar esse tipo de interpretação para o que eu tinha falado. Agora vocês vão entender como é a fábrica de fake news institucional no Estado brasileiro. Eu estava participando de um podcast e já tem vários estudos que mostram que quando um país vira uma ditadura, ele tem como propósito impedir que as pessoas tenham acesso a uma boa educação. Eles fazem questão que as pessoas vivem na miséria. E se a pessoa vive na miséria, ou seja, tem uma alimentação onde não tem ali todos os nutrientes necessários, e se ela vive em um ambiente de péssima educação, que é o que as ditaduras fazem, ao longo do tempo o QI dessa população vai diminuir. Isso tem estudos que comprovam. Você pode pesquisar, tá? Baixa alimentação e baixo acesso à educação, ela diminui o QI ao longo do tempo. Seja branco, seja negro, qualquer pessoa. E eu estava falando lá que vários países hoje que são ditaduras, se você for analisar o QI deles, é muito abaixo do QI da média mundial. A média mundial é 100, tá bom? Então, se você for olhar vários países, você vai reparar que o QI de ditaduras são mais baixos. Principalmente ditaduras de longo prazo. Se você for olhar a questão de Cuba, Venezuela, Coreia do Norte, Coreia do Norte não tem nem como saber, porque ninguém entra lá pra fazer um estudo desse. Nem Cuba também, né? Mas se você for olhar esses países de ditaduras, eles diminuem o QI? Miséria e baixa educação, certo? O entrevistador foi e mencionou sobre a África. Não fui eu que trouxe esse assunto à tona. Ele mencionou que na África tem países com QI de 72. A minha resposta foi, lá tem muitas ditaduras. O que que acontece? Lá na África, o continente que hoje tem mais ditaduras do mundo, é o continente africano. Então, essas ditaduras impedem as pessoas de ter acesso a uma boa educação. Essas ditaduras impedem a ter acesso a uma boa alimentação, principalmente nos primeiros anos de vida de uma criança, onde nutrientes são extremamente importantes pra uma boa formação encefálica. Então, esses países, ao longo de gerações, vai ter uma queda brusca do QI. Foi isso o que eu disse. E outra, a África não são só de negros. Você tem na África todas as raças, inclusive, tá? Só que os países onde há ditaduras, pode ser preto, branco, amarelo, azul, rosa, não importa. O QI vai cair.